Eu sou milionário, sou, eu sou tricolor, meu clube é um show Eu sou milionário, sou, eu sou tricolor, meu clube é um show Verde, branco e grenar, mas que maravilha eu vou me acabar Verde, branco e grenar, mas que maravilha eu vou me acabar Todos numa só jogada, mas que parada, o que que há? Todos numa só jogada, mas que parada, o que que há? Tricolor, tricolor, tricolor Tricolor Tricolor